Eu te falo que tudo vai passar, não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. E agora eu quero que você receba com uma salva de palmas ao Senhor, a nossa pastora, a nossa pastora Neucia, uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos, amém, graças a Deus, coisa boa, né, é a gente poder se reencontrar, se ver na casa do Pai, na presença do Senhor. Por que, pastora? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes por mais uma terça-feira que podemos estar aqui na casa do Pai, neste culto da vitória, aonde nós estamos aqui declarando que pode parecer impossível, mas Deus pode, hoje, amém? Sente-se, adorando ao Senhor, louvando a Ele, exaltando, não se distraia com nada. Ei, fique ligado, porque Deus tem uma palavra pra você nessa noite, pro seu coração. Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6 e 7, nós vamos iniciarmos a nossa palavra, essa palavra de hoje com Provérbios capítulo 3, né? Deus te trouxe aqui neste lugar, nessa noite, pra falar com você. Aleluia! Eu já senti Deus aqui neste lugar. Eu já senti a presença do Senhor aqui. Aleluia! Não fique pensando no que você tem que fazer amanhã, não fique pensando no que aconteceu hoje durante o dia, não fique pensando naquilo que alguém te disse e quem sabe. Ei, se ligue com o céu, porque se você se ligar com o céu nessa noite, com certeza, absoluta, você vai sair daqui diferente da maneira que você chegou. Olha o que diz a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento. reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, o 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós podemos entender que Provérbios é um evangelho prático. Eu amo o livro de Provérbios e Provérbios é o livro da sabedoria, ele foi escrito pelo sábio Salomão, Salomão, em toda a sua jornada, fazendo a obra do Senhor, servindo a Deus, quando ele tinha muitas, muitas coisas para decidir na sua vida, porque muito cedo ele foi colocado para reinar, ele foi colocado ali para dirigir o povo e muitas vezes ele não sabia o que fazer, não sabia como agir, ele não sabia o que fazer diante de tantas situações que ele tinha que fazer. Então, em um belo dia, falando com Deus, ele oferece ao Senhor seu sacrifício, sua oferta ao Senhor e Deus te agradou tanto da oferta de Salomão, tanto, que fala com ele e diz, Salomão, pede-me o que tu quiseres que eu te dê, o que tu quiseres que eu te faça, pede-me, Salomão. E Salomão pensou em tantas coisas, quem sabe, mas ele foi sensato, ele disse, o que eu mais preciso é de sabedoria, porque se eu tiver a sabedoria, com ela eu vou poder resolver todos os problemas, porque é a sabedoria de Deus que nos ensina a resolver os problemas que se apresentam no nosso dia a dia. Sem a sabedoria, nós colocamos os pés pelas mãos, sem a sabedoria, nós agimos de forma que não conseguimos vencer as adversidades que se apresentam. Por isso, provérbios foi escrito por Salomão. E Salomão, aqui no versículo, no capítulo 3, quando ele começa o capítulo, ele começa dizendo assim, ô filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desprezes a dignidade e a fidelidade. Atas o teu pescoço e escreve nas tábuas do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos homens. E aí vem o 5 que nós lemos. Confia no Senhor de todo teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Por que que Salomão diz isso pra nós? Porque muitas vezes nós queremos andar pela razão das coisas, pelo aquilo que nós vimos, pelo aquilo que está diante de nós. E muitas vezes por olhar aquilo que está diante de nós, nós olhamos e focamos na dificuldade, no problema, na situação, naquilo que está acontecendo à nossa volta, nas notícias que nós ouvimos. É verdade? Naquilo que humanamente falando, nós estamos vivendo. Mas ele diz, ei, não te apoie, não te estribes, não te apoie naquilo que você vê, no teu próprio entendimento. Porque quando nós olhamos com os nossos olhos físicos, com o nosso entendimento físico, nós muitas vezes não conseguimos ver aquilo que Deus tem preparado pras nossas vidas. E por não entender e por não conseguir ver além do que os nossos olhos enxergam, muitas vezes nós pensamos que não tem mais solução, que é impossível, que não vai dar certo, que as coisas não vão acontecer. Mas nessa noite o Espírito Santo está aqui neste lugar e ele te trouxe pra dizer pra você, aleluia, reconhece-o em todos os teus caminhos, reconhece o Senhor, como o Senhor da tua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos, diz o 6, e ele, e ele, ele, o Senhor, o nosso Deus, ele endireitará. Ei, quanta coisa, quem sabe, está torto na sua vida? Quanta coisa, quem sabe, você olha e não consegue ver além da curva? você olha e não consegue ver propósito nenhum, você não consegue ver nada de bom naquela situação, parece que tudo está conspirando contra você, mas quem sabe nessa noite você tenha chegado aqui dessa forma, decepcionado, frustrado, desacreditado, envergonhado, desanimado com a situação que você está enfrentando. Eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida, não sei o que você tem vivido, mas uma coisa eu sei, os dias são maus, os dias são difíceis pra nós vivermos aqui nessa terra, porque cada dia nós enfrentamos situações diferentes e adversas. E com toda essa situação de calamidade que nós estamos vivendo, na verdade, com a situação que cada dia se apresenta, se realmente nós olharmos na nossa volta, com o nosso próprio entendimento, nós não vamos ver sair. Nós não vamos ver. Nós não vamos conseguir nos mantermos firme e forte na presença do Senhor, porque vem o desânimo, vem a tristeza, vem a angústia, vem a decepção, né? A crise mundial que está sendo uma realidade para todas as pessoas que estão vivendo no seu próprio entendimento, né? Crise financeira, crise familiar, crise emocional, crise existencial, não é verdade? Crise pessoal. Muitas vezes você olha pra você e diz, pra mim não tem mais jeito. Acabou. Chega. Não suporto mais. Até aqui eu lutei. Até aqui eu me esforcei. Até aqui eu tentei. Mas agora eu já não sei mais o que dizer, o que fazer, o que pensar. Eu não sei mais pra onde correr. Ei, é com você mesmo que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Não te apoie no teu próprio entendimento. Não queira fazer com a força do teu braço. Não queira fazer com a sabedoria humana. Porque muitas vezes nós queremos resolver as questões da nossa maneira, do nosso jeito. Com a nossa capacidade humana. E nós falhamos. E nós nos frustramos. E nós nos decepcionamos. E nós ficamos muitas vezes decepcionados conosco mesmo. Com a nossa maneira de agir. Por quê? Porque agimos de forma errada. Agimos de forma errada. E perguntamos o que está acontecendo. Meu Deus, que tanta notícia negativa todo dia. Que tanta coisa que vem nos encurralando. Encurralando de todos os lados. De todos os lados. De todos os lados. a epidemia, a peste, é tanta coisa, né? Que se nós parar na frente da televisão pra ouvir o noticiário, realmente, nós ficamos decepcionados. Nós ficamos tão sobrecarregados. Nós ficamos depressivos com tantas notícias que a gente ouve no dia a dia. Coisas, né? Que até então parecia que não podia acontecer. Que nunca ia acontecer. Não é verdade? E hoje, quando nós vimos um noticiário, está acontecendo. Ali, bem pertinho da gente. Não é lá nos Estados Unidos. É aqui. Onde nós vivemos no dia a dia. É por isso que nós temos que tirar os olhos das coisas negativas que acontecem no dia a dia. Como se isso fosse a realidade que nós temos que viver. Mas nós não precisamos viver essa realidade. Por quê? Porque nós temos um Deus que está acima de tudo aquilo que está à nossa volta. Um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Um Deus que fez a promessa e que é fiel pra cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que a palavra do Senhor diz. Em Isaías 26 e 26 e 3. Eu quero ler com você esta palavra do Senhor. Profeta Isaías 23 e 26 e verso 3 diz assim. Tu, Isaías falando com Deus, conservarás em paz, cujo a mente firme, está firme em ti, porque ele confia em ti. Ele está dizendo, falando com o Senhor. Isaías aqui está falando com uma oração ao Senhor, dizendo assim, ó. Tu, Senhor, conservarás em paz, cujo a mente que está firme em ti, porque ele confia em ti. No meio de tanta perturbação, no meio de tanta complicação, de tanta situação adversa, a maneira que existe de nós mantermos a nossa mente em paz, de nós mantermos a nossa mente confiando no Senhor. É quando nós declaramos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas, com a nossa maneira de viver, que nós confiamos naquele que nos fez a promessa. Mesmo que na nossa volta tudo esteja desmoronando, mas eu continuo confiando no Senhor. No salmo do número 125. Eu acho que eu não te dei, né, Tia Ney? Mas tu consegui colocar. Salmo do número 125. Olha o que diz esse salmo. Esse salmo é lindo, é tremendo, é maravilhoso, assim como toda a palavra de Deus. Mas o salmo 125 diz assim, olha só o que diz assim, ó. Os que confiam no, os que confiam no, serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece firme, firme no Senhor, firme na promessa, firme na convicção que ele tem. Não importa a notícia que chega, não importa o que você fica sabendo, não importa o que alguém vem e diz para você que não vai acontecer. Você continua confiando no Senhor. Ei, os que confiam no Senhor não se abalam. Ei, por que que tem muita gente abalada hoje? Por que que tem muita gente que hoje não consegue mais nem acreditar na palavra de Deus? Não consegue mais acreditar que a coisa vai mudar, que vai melhorar. Mas a palavra do Senhor diz, aquele que confia no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, mas permanece firme. Ei, confiar no Senhor é a atitude mais acertada que você pode ter. Por que? A confiança no Senhor, ela te traz segurança. Diga comigo, a confiança no Senhor me traz segurança. É, pastora, segurança neste mundo que nós estamos vivendo. Da maneira que nós estamos vivendo que a pessoa sai para ir de um mercado, é assaltado, é morto, é, é, às vezes é, ali é, 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 é baleado por causa de cinco reais, por causa de um telefone, por causa de... Sim, acontece todos os dias isso, mas Deus tem guardado você. Deus tem guardado a sua vida. Deus tem guardado a sua casa. Deus tem guardado a sua família. E isso é motivo suficiente para você continuar confiando no Senhor. Ele é que nos dá a segurança. A nossa segurança tem que estar no Senhor. Naquele que nos fez a promessa. Aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor. Mesmo diante da situação adversa. Ele consegue manter a alegria. Porque a sua alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ela nos mantém de pé. Ela nos mantém a cada dia. rei, a situação que nós enfrentamos. Para roubar a nossa alegria. Para roubar a nossa força. Para fazer com que nós não enfrentemos os desafios que são nos impostos a cada dia. Porque todos os dias nós vamos enfrentar desafios na nossa vida. Desafios estes que nós só vamos vencer se a nossa confiança estiver em Deus. Se a nossa mente estiver no Senhor. Por quê? Porque se a nossa mente estiver no Senhor. Por quê? Porque se a nossa mente estiver no Senhor. Os nossos pensamentos vão ser pensamentos bons. Pensamentos positivos. Pensamentos otimistas. Pensamentos de paz. Pensamentos que vêm nos garantir a certeza de que Deus é conosco. Desafios. Que tudo depende da forma que nós olhamos. Da forma que nós enfrentamos. Conta-nos uma história de uma grande empresa. Uma fábrica de sapatos. Uma fábrica de sapatos. Uma grande empresa. Que enviou dois vendedores para a Índia. Dois vendedores. Na mesma época, no mesmo dia, com a mesma missão. Chegaram lá os dois em lugares diferentes. Um foi para uma cidade, outro foi para outra. E ali os dois foram para tirar um parecer. Para fazer um estudo sobre aquele lugar. Um deles ligou para a empresa e disse, olha, pode comprar a passagem de volta que eu já estou retornando. Porque aqui, eu não sei por que vocês me mandaram para cá. Gente, aqui ninguém usa sapato. Eles não têm o costume de usar sapato. Então, não adianta eu ficar aqui perdendo meu tempo. Me comprem a passagem porque eu estou embarcando de volta. A empresa ouviu o que é esse? A conclusão desse vendedor. O outro vendedor, no mesmo dia, liga para a empresa e diz, olha, acelerem a produção três vezes, quatro vezes mais. Por quê? Aqui é uma mina de ouro. Aqui existe uma possibilidade muito grande. Sabe por quê? Eles não têm costume de usar sapato. Porque aqui não tem fábrica de sapato. Então, nós temos aqui agora uma grande oportunidade de mudar o conceito dessas pessoas. Mostrar para eles o quanto o sapato faz bem para o pé. O quanto é bom ter um sapato para botar no pé. E começar a mudar a mentalidade dessas pessoas. E quando um deles começar a usar calçado, começar a usar sapato, todos vão querer comprar sapato, porque isso vai ser incluso na vida deles, no dia a dia deles. É? No mesmo lugar, no mesmo tempo. Ei, olha a percepção das coisas. Um dos vendedores viu aquela dificuldade apenas como algo negativo, que não tinha nada de bom para tirar daquilo. Mas o outro, com a perspectiva diferente, com a mente diferente, com a visão diferente, ele viu uma grande oportunidade de vender muito mais do que ele imaginava que ia vender. Muito mais do que o normal. Muito além daquilo que ele estava preparado. Porque a palavra do Senhor diz que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. E esse vendedor, com a mente renovada, eu creio que esse vendedor devia conhecer a palavra de Deus, confiava no Senhor, sabia que Deus era poderoso para fazer tudo aquilo que o seu pensamento nem imaginava. Ei, parecia impossível ele chegar num lugar e ter uma ideia daquela. Mas quando ele olhou, observou que as pessoas andavam descalço, machucando seus pés, ferindo seus pés ali porque não havia o costume do calçado, ele viu naquele obstáculo, naquela dificuldade, uma grande oportunidade. Ei, como você está vendo, olhando para as dificuldades, para os obstáculos que estamos enfrentando? Pare e pense nessa pandemia. Quantos que não puderam mais continuar trabalhando naquilo que trabalhavam e tiveram que se, palavra do momento, reem, tentar. Tiveram que descobrir novos talentos, novos donos, uma capacidade maior de fazer coisas novas para ele poder continuar ganhando o seu pão, fazendo o seu trabalho, correndo atrás, ganhando o seu sustento do dia a dia. Ele teve que procurar maneiras novas, não é verdade? Teve que aprender, quem sabe, trabalhar com computador, com a informática, fazer coisas novas, né? Estar online mais tempo e fazendo seus anúncios e colocando ali para quê? Porque a vida continua. Não é porque surgiu uma pandemia que agora eu vou ficar em casa sentado na rede esperando a miséria chegar. Não, eu preciso me reinventar. E foi isso que esse vendedor, com um olhar positivo, fez. Ele olhou para a dificuldade, olhou para aquela situação e disse, eita, eita, é nóis, é nóis. Agora sim. Ligou para a fábrica e disse, ó, vocês põem as redes ali, as esferas para trabalhar. Ah, põe as esteiras para trabalhar e fabrique, 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 fabrique. Porque, olha só, nós não vamos dar conta de fabricar tanto sapato para ir para esse lugar. Porque eu já estou fazendo a minha propaganda aqui, o meu merchandising, vai dar certo. E eles vão me ver usando sapato. E eu vou deixar eles usarem para eles sentirem o gostinho de como é bom botar um sapato no pé. E aí? E quem aqui tem um único par de sapatos? Ninguém usou levantar a mão. Por quê? Porque a gente tem um monte de sapatos, não é verdade? Principalmente as mulheres, não é? Tem lá uma prateleira cheia, não é? É dona Routiane. Uma prateleira cheia de sapatos. Porque a gente tem um sapato azul, um roxo, um amarelo, um encarnado, não é? Então, esse vendedor, ele já pensou lá na frente. As mulheres índias, lindas, maravilhosas, não é? Bem vestidas, com um belo sapato no pé. Um branco, um vermelho, um amarelo, um azul. Um de cada cor, não é? E foi isso que na mente dele ele pensou. Poxa, que bela oportunidade. Mas era uma situação adversa. Tudo na nossa vida depende da nossa perspectiva, da nossa visão, da maneira que nós vimos as coisas. Entende? Oportunidades são nos dadas a cada dia. Todos os dias surgem novas oportunidades na nossa frente. Mas depende da maneira que nós olhamos para ela e tiramos o proveito de cada oportunidade. Nós não podemos deixar a oportunidade passar sem tirarmos proveito de cada oportunidade. Por pior que possa parecer. Porque é na hora da adversidade, é que você descobre que você tem talentos que você não sabia que tinha. Você tem talentos que você não sabia que tinha. Por quê? Diante da dificuldade, você precisa se reinventar, precisa descobrir coisas novas, precisa fazer coisas novas. Olha que nós temos um exemplo que eu quero falar, ligeirinho aqui, a hora está passando. Por exemplo, aqui, quando nós perdemos a visão das coisas, quando nós deixamos o pessimismo tomar conta da nossa vida, nós paramos de sonhar. Nós paramos de ter propósito. Nós paramos de ter objetivo na nossa vida. Nós paramos de fazer planos. Porque nós ficamos tão desolados, tão decepcionados, tão frustrados diante das situações, que nós pensamos, sonhar para quê? Fazer plano para quê? Com essa situação. Mas deixa eu te contar uma história. Talvez você já tenha ouvido a história de José. Lá em Gênesis, capítulo 37, eu quero ler um versículo. Gênesis 37 e o versículo 19, olha só. José conta toda a história ali, a partir do... E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador Mor, os seus irmãos, os irmãos de José. José tinha sonhos, sonhos proféticos, sonhos de Deus na sua vida. Sonhos que alimentavam a mente, a memória de José. E ele, cada dia que sonhava, ele contava para os seus irmãos, para a sua família. E aquele sonho impulsionava José a ter força, a ter graça, para vencer a cada dia. Vencer o ciúme dos seus irmãos, que eram muitos. E quanto mais ele contava sonhos, mais ciúme os seus irmãos tinham dele. José era o décimo primeiro filho de Jacó, com Raquel. E ele era o filho amado de Jacó. Filho amado. Jacó fazia muitas coisas boas para ele. E isso fazia com que os seus irmãos tivessem ciúme dele. Mas Jacó era sonhador. Aliás, mas José era sonhador. Ele tinha sonhos. Ele tinha uma mente positiva, otimista, que mesmo em meio às adversidades, ele não deixava de sonhar. Deus dava sonhos para ele e ele guardava então no seu coração. E ele tinha uma convicção que se ele tinha sonhos, é porque Deus ia realizar. Acontecesse o que acontecesse. Passasse o tempo que passasse. Se o sonho era de Deus na vida dele, ia se cumprir. E José teve muitos sonhos. E sonhos que ele ia dominar, sonhos que ele ia governar. Sonho que os seus irmãos e seu pai e sua mãe um dia iam chegar diante dele, iam se prostrar diante dele. Não é porque ele queria que isso acontecesse, mas Deus estava revelando para ele o futuro, o que ia acontecer lá adiante. E quando ele contava esses sonhos, contava os seus sonhos, muitas vezes ele era mal interpretado. Ei, sonhe, mas não conte teu sonho para todo mundo, não. Não conte. Porque às vezes você conta teu sonho para aquele que não torce por você. E ele só vai tentar jogar um balde de água fria, né? Quando você diz, ah, eu estou pensando nisso, naquilo, naquele outro. Acredito que vai dar certo. A pessoa negativa vai dizer assim, o que que é? Ah, coitada. Imagina com essa crise mundial que nós estamos passando. Você dizer que não sei o que. Para com isso. Deixa de ser bobo. Capaz que isso possa acontecer. Olha a tua situação. Quem tu é? E aquelas palavras entram como uma flecha no coração e aí o teu sonho já... Você mesmo já começa a pensar, é mesmo, que bobeira minha, né? Capaz, imagina. Olha eu pensar, ah, eu queria fazer planos que eu vou conquistar, que eu vou comprar, que eu vou adquirir, que eu vou chegar, que vai dar certo. Ah, é verdade. O fulano tem razão. Parece que eu nem estou vendo essa realidade que nós estamos vivendo. Ei, muitas vezes é melhor você sonhar e falar com Deus e contar os teus sonhos para Deus. Contra os teus sonhos para Deus. Ele nunca vai dizer que é grande demais para você. Pelo contrário. Ele vai dizer, isso aí filho, eu sou contigo. Eu te ajudo. Olha o que diz Isaías 41, 10 e 11. Olha o que diz Isaías 41, 10 e 11. Isaías 41, 10 e 11. Não sei se eu te dei aí, né, Rutiã? Espera aí, vamos ver. Não temas. Escute. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que. Escute. Escute. Eis que. Envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada. E os que contendem contigo perecerão. Isso é Deus falando conosco através do profeta Isaías. Não tenha medo. Não temas. Confie no Senhor. Olha só o que diz ali a palavra do Senhor. Eis que. Envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada. E os que contendem contigo perecerão. Se você estiver com o teu foco, com o teu propósito, com a tua mente no Senhor, confiando no Senhor, esperando no Senhor, com a convicção de que Ele é capaz de fazer tudo o que Ele prometeu. Que Ele é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Porque nós somos seres humanos limitados, mas o nosso Deus não. E Ele disse que está conosco todos os dias. Ei, José podia, quem sabe, ter deixado os seus sonhos para trás, quando aconteceu tantas tragédias na sua vida. Com apenas 17 anos, o ciúme, a inveja dos seus irmãos, fez com que eles se revoltassem contra José e vendessem ele como escravo para uma caravana que ia passando. Nem sequer pensaram, não, mas ele é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão caçula, o filho amado do pai. O pai vai sofrer. Não, eles não quiseram nem saber. Eles queriam mais era se livrar de José. E venderam José como escravo. Foi tirado de José o prazer de estar junto com seu pai, com a sua família, de desfrutar do convívio do seu lar. Foi tirado dele, né, tudo que ele tinha, o conforto do seu lar. Aquele amor que ele vivia na sua casa com seu pai. Tudo isso eles não pensaram e simplesmente venderam José. Quando chegou lá na casa de Potifar, onde ele foi vendido como servo, foi acusado injustamente de assédio sexual. Foi preso, foi parar lá no porão. Foi preso injustamente, sem ter feito nada. José podia, quem sabe, lá ter entrado numa depressão profunda. Podia ter tentado tirar a sua vida. Podia ter feito tantas coisas, deixado de sonhar, deixado de confiar em Deus, deixado de acreditar nos seus sonhos. Tudo isso poderia ter acontecido com José. Mas ele escolheu. Escute. José escolheu continuar confiando no Senhor. Mesmo diante da situação adversa. Mesmo diante de todas essas circunstâncias que surgiram no seu caminho. Lá na prisão. Esquecido. Jogado. Até o copeiro, que estava lá com ele, que ele disse, lembra-te de mim. Lá, o copeiro saiu e esqueceu de José também. Mas, tem um que nunca esquece dos seus. Deus, que havia traçado um plano na vida de José. Fez com que ele permanecesse firme, confiando no Senhor. Com a mente no Senhor. Nas promessas de Deus para a vida dele. E mesmo lá na prisão. José continua falando com Deus. Orando ao Senhor. Confiando que um dia. Ah, um dia. Um dia. Deus. Ia fazer algo. Que ia lá e ia arrancar ele daquela situação. Ia colocar ele num lugar de destaque. Porque havia uma palavra de Deus. Havia um sonho na sua vida. E ele confiava. Porque enquanto você continuar sonhando. Tendo propósito. Você continua tendo forças. Para mesmo em situações adversas. Continuar vivendo. Continuar lutando. Continuar te esforçando. Continuar fazendo o teu melhor. Não pare de sonhar. Não pare de fazer projetos. Não pare de falar com a tua boca. Vai dar certo. Hoje posso não estar vivendo. O que eu gostaria de viver. Mas vai chegar a hora. Vai chegar o dia. E o dia pode ser hoje. Que Deus vai se levantar no seu trono. E vai olhar para mim. E vai me levantar. E vai me colocar no lugar que ele preparou para mim. Um lugar de destaque. Ei. José estava lá. No preço. Mas a sua mente. Estava firme no Senhor. Confiando no Deus. Todo poderoso. José nunca adorou a outros deuses. Mesmo estando no Egito. Mesmo estando preso lá no Egito. Mas a sua mente. Não tinha lugar para outros deuses. Não. A mente de José. Estava firme no Senhor. O Deus do céu. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que tem o poder de fazer toda a situação mudar. De uma hora para a outra. Ei. No momento. É no instante. É de repente. É de repente. Que as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Ei. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Algo acontecer na tua vida para te surpreender. Assim como ele fez na vida de José. Um belo dia. Como outro qualquer. José estava lá. Preso. Mas. Mas. Farol teve um sonho. E ninguém interpretava o sonho. Mas alguém fala de José. E de repente eles mandam buscar a José. E José vem. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por Deus. Porque a sua mente. Ei. É a nossa mente que tem que estar ligada com Deus. Com o céu. A mente de José ligada com o céu. Ligada com Deus. Deus revela a José. A interpretação do sonho. E ele conta então em detalhes. O sonho que o seu Senhor tinha tido. E além de contar o sonho. Ele apresenta a solução. Porque. Aquele que tem a mente no Senhor. Deus sempre dá uma estratégia. Deus sempre mostra uma solução. Deus sempre mostra uma saída. Ei. E quando Deus faz isso com José. José apresenta. A solução. Pro seu Senhor. A solução pra toda aquela população. A solução pra aquele tempo. Que estava acontecendo. Então. O seu Senhor. Olha pra ele e diz. A partir de hoje você não volta mais pra prisão. A partir de hoje. Eu quero você aqui do meu lado. A partir de hoje. Todo teu cativeiro muda. A partir de hoje. Você vai sentar. A mesa. A partir de hoje. As coisas pra você. Vão ser diferentes. Você vai estar aqui. Do meu lado. José foi crescendo. Foi crescendo. Foi conquistando. Foi atraindo pra si. E pro seu Senhor. E pro seu Senhor. Coisas que vinham de Deus pra sua vida. E foi crescendo. E chegou a ser governador de toda aquela província. De todo aquele lugar. O segundo maior em toda aquela província. Por quê? Um dia. Ele sonhou. E acreditou no seu sonho. As circunstâncias. Não foram capaz. De apagar. Os sonhos da vida de José. Foi por isso que ele chegou. Aonde ele chegou. E aí. Colocando em prática. Tudo aquilo que Deus trazia à sua mente. À sua memória. Tudo aquilo que Deus falava com ele. Ele não ficava pensando. Mas será que é de Deus? Será que não vai dar certo? E se não der? Ei. Quando a nossa mente. Escute. Está ligada no céu. Quando a nossa mente está em Deus. Quando nós temos nosso conselheiro particular. O amado Espírito Santo. Ele nos mostra a direção. E endireita os caminhos tortuosos. Pra que as coisas venham a dar certo na nossa vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode exaltar a Deus por isso? Porque José venceu. José chegou. Em meio às impossibilidades. Que se apresentavam diante dele. Mas ele não teve medo. Quando ele foi chamado. Pra dar a interpretação do sonho. Ele falou com Deus. E Deus prontamente revela a José. E José é bem sucedido. Porque quando nós buscamos a interpretação de Deus pras coisas. Nós somos bem sucedido naquilo que nós fizermos. Para a obra. Para a glória. No nome do Senhor Jesus. A fé é que nos garante a vitória. Hebreus capítulo 11. De 1 a 3. Ela fala. Que nós precisamos. Pra vencer a cada obstáculo. Hebreus capítulo 11. Diz assim. Ora. A fé. É o firme fundamento das coisas. Que se. Esperam. Que se. Esperam. Mas. Pra mim demonstrar que eu tenho fé. Eu preciso. Esperar. Mas esperar com confiança. Esperar com convicção. Esperar crendo. Que realmente vai acontecer. Esperar. Cocheando em dois pensamentos. Eu não vou chegar a lugar algum. Porque quem não sabe aonde quer chegar. Nunca chega a lugar. Nenhum. Você precisa ter. Um objetivo. Um propósito. Um foco. Um sonho. Uma visão. Ei. E a prova. Das coisas. Que não. Se vê. Eu não estou vendo a saída. Eu não estou vendo a solução. Ainda. Mas eu confio. Que a solução. Já. Está. Chegando. Eu confio. Que Deus. Está. Trazendo. A existência. O meu milagre. Por quê? Porque ele foi com José. Ei. Ele foi com José. Num tempo de adversidade. E a história de José ficou registrada na Bíblia. E muitas vezes. Nós lemos como se fosse apenas uma história. Mas não existe nada por acaso. Na palavra do Senhor. Tudo que está escrito na palavra do Senhor. Ela foi divinamente inspirado. Para as nossas vidas. Nós precisamos ler. E pedir para o Espírito Santo. Nos trazer a revelação. Daquela palavra. Do que Deus quer falar para nós. Do que Deus quer mostrar para nós. Através daquela palavra. A história de José ficou ali escrita. Para que eu e você hoje. Pudéssemos olhar e ver. Se Deus foi com José. Num tempo difícil. Num tempo de adversidade. Num tempo que parece que as coisas não iam acontecer. Não ia dar certo. E tantas impossibilidades na vida de José. Deus continuou sendo com ele. E ele venceu. E ele chegou. E ele galgou um dos mais altos cargos. Que existia naquela época. Por que Deus não faria isso comigo? Por que Deus não faria isso para mim? Se eu sou filha e filho amado do Senhor. É isso que você precisa entender. A fé move montanhas. A fé traz a existência. A tua vitória. É a fé. É a fé. Que faz você acreditar. Nas coisas. Que faz você acreditar. Que a palavra de Deus. Que a Bíblia Sagrada. É a verdade. E que se nós. Mergulharmos na palavra de Deus. Nós vamos. Nós. Vamos conseguir ver. Aquilo. Que as outras pessoas. Que não servem a Deus. Que não tem a Deus. Que não conseguem. Ser dirigido pela palavra de Deus. Não vem. Não vem. Você consegue ver além daquilo que é visível. Porque Deus te mostra o invisível. O sobrenatural. Mas para ver o sobrenatural de Deus. É preciso. Ter. Fé. 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 Fé é acreditar. Fé é ler. Que Deus é contigo. E dizer. Não. Não importa o que está acontecendo. Deus é comigo. E se Deus é comigo. Eu vou. Vencer. Eu vou chegar. Eu vou conseguir. Não sei como que Deus vai fazer. Mas ele vai fazer. Em tempo de adversidades. Ele se levanta. Para dar vitória. Ao seu povo. Amém queridos. Vamos nos colocar em pé nessa noite. E vamos. Louvar a Deus. Por esta oportunidade. De poder estarmos aqui. Ouvindo a sua palavra. Por este conselho maravilhoso. Da parte de Deus. Para mim. E para a tua vida. Não. Pare. De sonhar. Não pare. De fazer projetos. Não pare. De fazer planos. Essa é a palavra de Deus. Para você hoje. Sonhe. E ouse sonhar. Você irá além. Dos teus sonhos. Se a tua confiança. Estiver. No Senhor. Cara. Lá ver o Senhor. Com louvor. Bem bonito. Enquanto você fica pensando. Aleluia. Aleluia. Se andaram. Matar. Matar o se...